Bola e colocação ofensiva. Álvaro Panagos disparou forte, mas falhou alto. Rolando foi ao errar tentar o golo, mas fez o papel de defesa e atirou um 1-0 para a pancada. O golo que só apareceu em jogo aos 20 minutos, filtrou meio-mundo, ganhou alguns ressalvos, mas a jogada perdeu-se após o remato de Rodrigues. O golo cortista nasceu aos 25 minutos, canto do laboratório a pedir a finalização de Maicon. Falhou um central, aproveitou o outro. O golo de Rolando.